Olha aí, em Aracatuba, a queda no preço da gasolina é uma das maiores do estado, segundo o Procon. O litro do combustível já é encontrado em alguns postos a R$ 5,49. Claro, o consumidor comemora e o Procon está de olho nas práticas abusivas. Veja só. A redução do ICMS da gasolina ainda está repercutindo nos postos de Aracatuba. O preço do combustível voltou a ter queda e pode ser encontrado em alguns estabelecimentos. Por até R$ 5,49 o litro. Muita gente aproveitou para encher o tanque. Segundo o Procon, a média da redução no estado foi de R$ 0,35. O Procon tem feito um levantamento após a redução das alíquotas do ICMS e foi constatado sim uma redução nos preços dos combustíveis, da gasolina principalmente, nos postos de todo o estado de São Paulo. Aqui em Aracatuba especialmente nós constatamos uma redução até superior ao que foi constatado no estado. A apuração que nós tivemos dos postos, uma com a variação maior, outras menores, mas de que houve uma redução ainda maior do que houve no estado. Só que aqui em Aracatuba, segundo o Procon, a queda é uma das maiores no estado de São Paulo. E isso pode ser explicado pela concorrência entre os postos. A diferença no preço do litro da gasolina entre os estabelecimentos já chega a quase R$ 1. A nossa legislação prevê isso, a livre concorrência, a livre iniciativa. Então cada estabelecimento estabelece o teu preço. A gente não há um tabelamento dos combustíveis, a gente não tem como chegar lá e impor determinado valor para cada um dos combustíveis. Isso não existe. Existe sim a livre iniciativa, a livre concorrência, que é boa para o consumidor. O consumidor vai buscar aquele estabelecimento que ele mais gosta, aquele que oferece o melhor produto e por um preço que seja adequado. A redução no imposto estadual entrou em vigor no último dia 27 de junho. A pesquisa de preços do Procon verificou 1.024 poços na Grande São Paulo, litoral e interior paulista. Alguns estabelecimentos ainda vendem o combustível acima dos R$ 6. Segundo o Procon, em Glicério, na região de Penápolis, a queda foi de apenas R$ 0,01. A redução no preço da gasolina também fez com que o litro do etanol ficasse mais barato. Em Aracatuba, já é vendido a R$ 3,71. Quem comemora, claro, é o consumidor. Eu sempre abasteço com o etanol, mas eu consigo ver mesmo a redução também. E espero que tudo contribua para que tudo abaixe, porque quando há aumento de combustível, todo o resto sobe. Então, vamos acreditar que vai melhorar para todo mundo. O valor dos impostos do Brasil é muito alto e essa redução deveria ser em todos os estados. Infelizmente, alguns estão contestando aí, mas eu acho que é o real. Nós estamos vivendo uma crise mundial e o Brasil tem que fazer a parte dele, né? Uma população. Eu gostei, né? Gostei mesmo, porque eu gastava bastante. Deu, mas diminui muito pouco, mas melhorou. Tem que diminuir mais? Ah, sim, com certeza. Olha, só para você ver, só. Eu saí de Bíblio Vivo e abasteci aqui, é o lugar mais barato do dia que eu acho que é aqui. Então, tenho razão, né? É lógico que qualquer baixa aí no preço a gente tem que comemorar, mas vamos torcer para que baixe ainda mais, porque a gente sabe que é um efeito em cadeia, aumenta combustível, aumenta os produtos também, que são atrevados aí, todos são transportados, tem o frete também. Tudo acaba subindo e acaba pesando o nosso bolso dobrado. Então, vamos torcer para que encontrem um caminho aí para que reduza cada vez mais o preço dos combustíveis e melhore também o nosso poder aquisitivo, né? Porque se a gente tivesse condições, é lógico que qualquer aumento seria prejudicial, seria difícil. Mas se a gente tivesse, se o brasileiro tivesse com poder aquisitivo, ele não estava ligando para combustível, né? O problema é que a gente ganha pouco, aí fica difícil.